Salve, salve, buenas noches. Oi André, um beijo. Vamos falar hoje de segurança, porque eu estou, agora fez um ano que eu estou com a X-Maxx, ou X-Maxx, e enfim, desde que eu troquei da PCX para a X-Maxx, eu fiquei muito mais, mas me senti muito mais seguro e de fato me escapei de alguns apuros por conta de, não digo nem do controle de tração, mas do ABS com certeza, de ter que frenar repentinamente. E você é um defensor do ABS, critica bastante o CBS nas suas lives e tal. E eu queria estender esse assunto de segurança para os pneus, porque eu fiquei um ano também com os pneus originais da X-Maxx, o Dunlop, e são pneus horríveis, que eu só pude constatar agora, fazendo a troca por um Michelin City Grip. É, City Grip é muito bom. Eu só também falo do Pirelli, mas esse da Michelin está excelente, fez uma diferença enorme. Eu não sei se para suas motos, Chico, você costuma escolher pneus e tem diferença. Eu sei que para a X-Maxx, para o meu caso, foi um negócio absurdo de diferente. Performance na chuva, a performance mesmo na pista seca, de não copiar tanto as irregularidades da pista, que o outro pneu era duro, a característica dele é de ser duro. E aí qualquer desnível, qualquer faixa branca pintada mais elevada empurrava a moto para os lados. E eu achava isso horrível, eu estranhava muito, eu achava até que era meio que uma performance da moto. Da moto. Que a moto não seria tão boa, a scooter, a X-Maxx não seria tão boa assim, sei lá, eu estranhava muito. E depois que eu fiquei um ano, enfim, o pneu ainda gastou o traseiro, então ele estava ficando cada vez mais quadrado e cada vez mais perigoso, nesse sentido de empurrar, né, conforme as irregularidades. Enfim, queria o seu ponto de vista em relação à segurança, principalmente do ponto de vista do uso de pneus, porque como você tem motos de modelos diferentes, acredito que isso seja importante, eu não sei que tipo de cuidado você toma em relação a isso, e que eu particularmente teria trocado pneu muito antes se eu soubesse dessa diferença aí, e se você já teve problemas com isso. Abraço e se não nos vermos, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Um beijo, André, excelente. Um beijo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo também, excelente seu comentário. E, cara, eu tinha uma scooter que eu fiz a troca do pneu para o City Grip, né, Michelin. O Michelin City Grip, eu falo tranquilamente, é o melhor pneu para scooter, é o melhor. Aqui no Brasil, é o melhor pneu para scooter. Então, quem tem scooter, claro que algumas pessoas podem não concordar, mas quem tem scooter, coloca é o City Grip, é o melhor pneu que tem. E eu tive a mesma percepção que você quando eu fiz essa troca. Cara, gente, é incrível. Você sente a moto muito mais, e eu chamo scooter de moto mesmo, tá? Você sente a moto muito mais na mão, você se sente mais seguro, não é aquela segurança de você querer fazer uma curva mais avançada, não é isso. Mas de você, na chuva, você não sentir a moto mais solta. Então, realmente, é outra vida. Então, quando você coloca um pneu desse, vale a pena cada centavo. Por mais que ele seja um pneu caro, vale a pena cada centavo, porque é sua vida. Não se economiza com pneu, gente. Por isso que eu digo, não economizem com pneu, não vale a pena. Porque o que mantém você em contato com o solo e seguro é o pneu. Não tem dinheiro para trocar o pneu por um pneu bom? Espera mais um pouco para comprar um pneu de boa qualidade para a melhor qualidade. Na realidade, é a melhor qualidade. Não compre o pneu mais barato. Então, esse City Grip para scooter é o melhor pneu que tem. Eu já fiz esse teste, eu tive exatamente essa experiência, E eu percebi de cara, assim, quando eu já tirei a moto da oficina, Eu já percebi a diferença do City Grip. E eu tenho outras preferências também para outras motos. As motos que eu tenho, então, cada moto tem um modelo diferente, Tem uma marca diferente, então eu gosto de Pirelli também. Eu tenho moto com pneu Dunlop, que é uma porcaria. Enfim, realmente faz diferença. Então, vocês que estão buscando trocar o pneu da moto, Não troquem pelo mais barato. Não vale a pena. É a sua vida que está em risco. Não vale a pena. A mesma coisa carro. Os meus carros, eu não coloco pneu vagabundo. Então, eu vou colocar o melhor pneu. Não tenho dinheiro para... Por exemplo, eu faço viagens longas, né? Uma ou duas vezes por ano, de carro e de moto. Mas de carro eu faço também. E eu, recentemente, no aniversário do meu filho, Eu fui de carro lá para Recife. E eu troquei os quatro pneus do meu carro, pô. Tive que trocar. Porque não estava legal. E gastei uma pá de dinheiro, porque era o melhor pneu para o carro. Porque era período de chuva. Meu filho faz aniversário em junho, aqui no Nordeste. Chove muito. E eu não queria vacilar. Não queria nem dar chance para o problema. Exatamente com o carro, tá, gente? Imagina com moto. Então, nunca, nunca economizem com pneu. Não vale a pena, tá? É a economia que você faz. Você tira aí algumas chances de você se manter vivo. Não vale a pena, tá? 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 Não vale a pena, tá?